Vida dos Santos São Domingos Lentini, 25 de fevereiro Domingos Lentini nasceu em Láurea, província de Potenza, Itália, Diocese de Turci, Lago Negro, 20 de novembro de 1770, numa família humilde e piedosa. Aos 14 anos, seguiu a vocação ao sacerdócio e progrediu na vida espiritual e na formação cultural. Em primeiro lugar, na paróquia natal e depois no seminário de Policastro. Em 1794, foi ordenado sacerdote, tendo exercido o ministério sempre na paróquia de Láurea, dedicando-se especialmente à confissão dos fiéis, à pregação do Evangelho, sempre obediente ao bispo e não querendo assumir cargos honoríficos. Foi ministro da cruz, amou a cruz, vivendo-a à luz da ressurreição, seguindo a Cristo no caminho da contínua pobreza e dura penitência. Teve uma grande devoção à Virgem das Dores, cujo culto foi por ele enormemente difundido. Foi ministro da caridade, interessando-se pelos mais pobres e praticando profunda severidade para consigo mesmo e sentido da partilha com todos. Dotado de muitos carismas e talentos, manifestou-se como sacerdote de vasta cultura, dedicando-se heroicamente à Igreja e ao seu povo, em períodos de graves situações sociopolíticas. Semeando serenidade e paz, a 25 de fevereiro de 1828, com fama de santidade, após uma agonia em completo abandono místico, o servo de Deus foi chamado a receber a recompensa do Senhor. Foi beatificado pelo Papa João Paulo II, em 12 de outubro de 1997. Sua festa litúrgica, 25 de fevereiro. Outros santos do dia são Tarásio, São Sebastião de Aparício, São Vitorino, São Cesário de Nazianço, São Calixto Caravaio.